Sentado aburrido Cantar e bailar Buscar uma menina pra gozar Ai, Deusito! Só quero A plaga e o mar Cantar e bailar Buscar uma menina pra gozar Ai, Deusito! Os pés sem sapatos, salgo a caminar Não preciso muito para andar Vou por aqui, vou por lá Seguindo o sol à l'orilla do mar Pedirle um batuque a la negra maria O ritmo que trae a alegria Que trae a alegria Por isso eu só quero A plaga e o mar Cantar e bailar Buscar uma menina pra gozar Ai, Deusito! Só quero A plaga e o mar Cantar e bailar Cantar e bailar Buscar uma menina pra gozar Ai, Deusito! Tu corpo dorado Buscar uma menina pra gozar Ai, Deusito! Só quero A plaga e o mar Cantar e bailar Buscar uma menina pra gozar Sentado, aburrido Cantar e bailar Buscar uma menina pra gozar Ai, Deusito! Só quero A plaga e o mar Cantar e bailar Buscar uma menina pra gozar Ai, Deusito! Só quero A plaga e o mar Cantar e bailar Buscar uma menina pra gozar Ai, Deusito! Só quero A plaga e o mar Cantar e bailar Buscar uma menina pra gozar Ai, Deusito!